Para você ligado na Globo, vamos acompanhar daqui a pouquinho direto do Allianz Parque no estádio do Palmeiras e a gente vai para uma partida importante. Obrigado. Obrigado. Bola em jogo para você ligado na Globo. O jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Zé Rafael. Busca no meio, faz o lançamento longo. É o Pereira. Rodinei. É o Pereira. Ayrton. Gabriel. Tem até espaço para cruzar. Barrascaeta. Dá para bater no gol. Barrascaeta. Golaço do Flamengo. Sobou para ele. Não vacilou. Não pensou. Não teve sofisticação. Teve rapidez. Ação. Foi no reflexo. Rala para o fundo do gol. O que no favoreça. Dá uma certa tranquilidade. Naturalmente você faz um gol antes dos dez minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. Zé Rafael faz o passe mais longo e foi bom o passe. Agora cuidado com o contra-ataque. Marcos Rocha. Resolveu virar o jogo. Escarpa. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Saiu. Vai ganhar o agrêndice lateral. Toca a bola à frente. Pega a bola e vai pra cima, no jeitão dele. Vidal. Ayrton. Gabriel. Everton. Lançamento foi feito, chegou perigosamente. Péssimo chute. Boa arrancada. Espetáculo de drible. Do chute, fala você, Caio. A jogada tinha tudo pra levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar curva. Por isso, torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo tá. Piqueires. A ideia é boa. A execução também. Boa bola. Ideia é boa. Execução menos boa. É o Pereira. O show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 1 a 0. Pola em jogo. Começa a segunda etapa. Começa a segunda etapa. Rodinei. Manda pra frente. Arma correria. Everton Ribeiro. Ó, acabou lá na direita. Tentou o passe. E a defesa conseguiu cortar. Zé Rafael. Murilo. Tenta a jogada pela esquerda. Fazendo o lançamento do lado direito. Rodinei. Everton abre bem na esquerda. A abertura é boa. Aí o Vidal. Dá até pra bater no gol. Mais uma bola esticada. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Vai na base do lançamento. Escarpa. Tenta a jogada pela esquerda. Cruzamento feito. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Os mais modernos. É, tem, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Afastou no primeiro lance. Bateu pro gol. 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 Ayrton, Gabriel, Everton, essa de avançar, pressionar, é uma ótima estratégia, precisa ter um pouquinho de caldo, E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. Marcos Rocha. Deu a segura, tá pedindo bola aqui, livre. Matheusinho. Arrascaeta. Ayrton. Ayrton, vai ao ataque, tem ido pouco. Arrascaeta. Vidal. Chega com perigo. Aí o Everton, vai dar no gol. Manda a bola pra longe. Danilo. O tempo acabou, o juiz apitou. Fim de jogo. 1 a 0, nessa circunstância aí, o gol aí foi segurar. Fim de jogo. Fim de jogo. Feliz permite. Fim de jogo.